Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Professor Léo aqui, Projeto Jardim da Marcha Tenta de Ouro. Estamos aqui com o professor Vitor Rocha, o professor Fábio aí, no Super Alonso de Boxe, no Wai-Tai, trazendo oportunidade para nossas crianças aqui no Jardim da Marcha, ocupando a mente e tendo uma visão de futuro, tendo uma visão de prosperidade, saber que através da luta, através do estudo, do conhecimento, eles podem fazer algo diferente da vida deles. Muitos estão aqui hoje, sem que não tomaram café, vieram pagados com uma certa dificuldade, mas vieram acreditando na transformação, no poder de mudar a sua própria vida. E através do projeto de juízo, da Marcha Tenta de Ouro, vai atriz, e com a gente.